Ah não, agora chega, agora não aguento mais, vou colocar o ponto final nisso. Há uma autora, uma grande comentarista bíblica, que ela diz o seguinte, se Deus, se Deus, assentado no seu trono, levantasse a mão em ira, assim como um pai levanta a mão para o filho, então a ideia é o seguinte, você está sentado lá para o trono, querendo ver o que ele diz não, por exemplo, e o filho rodeando, 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 você está apelidado já, e levanta, para com isso, moleque, alguns já fizemos isso, infelizmente, algumas vezes, se Deus fosse sujeito às mesmas emoções, se Deus levantasse a sua mão em ira, todo o universo seria como se jamais houvesse existido, eu vou repetir, não é o Roberto Gorda, não é essa igreja, todo o universo seria como se jamais houvesse existido, Deus, ele não sofre com as mesmas emoções, Deus é amor, ele ama, mas a ira de Deus não é nervosismo, não, não é furor, agora estou, agora estou, agora estou enfurecido, eu vou acabar com essa história, não é assim, não, ele deu todas as chances, e é uma questão simples, queridos, que alguns podem até ficar surpresos, é causa e efeito, você não aceitou, logo, você vai receber o quê? A morte interna, todas as chances te foram dadas, chegou o momento em que Deus vai colocar um ponto final na história, e acabou, não é um Deus afetado pela emoção, não é afeto, é efeito, é o quê? É a, é o efeito, é a consequência natural, de você persistentemente, você não, se você está salvo, né, do índio, persistentemente o quê? Insistir no pecado, apesar de todas as chances que Deus deu, eu tenho que ter uma coisa para eles, eu vou usar um termo popular, eu nem sei como os tradutores vão explicar isso, para os nossos irmãos aqui, não é, hispanos, e nossos irmãos americanos, que estão aqui hoje, no Brasil é um termo popular, que deve ter um termo paralelo, porque o João vai fazer até, no Brasil nós dizemos que tudo termina em pizza, tudo termina em pizza, ou seja, as autoridades, elas nunca são julgadas, elas nunca vão ao juízo, elas nunca são presas, o rico nunca é preso, o padre, infelizmente, é o pobre, é o coitadinho, por um determinado grupo de pessoas, tudo termina o quê? Em pizza. Por causa dessa, má criação, que, não é mal criação, também é mal criação, mas é má criação, que a maioria dos brasileiros, enfrentou ao longo da vida, alguns de nós, erroneamente, pensamos que o juízo de Deus, também vai terminar em pizza, vai terminar em banquete, na verdade, para os salvos, mas, queridos, não imagine, que Jesus revoltece no planeta, vai olhar para o mundo, e vai, está sabendo uma coisa, está sabendo uma coisa, eita, não vai, pode dar todo mundo assim, não vai ser assim não, não vai ser assim, só aqueles, que estão planejando, estar com Jesus, só aqueles, que estão se preparando, para a volta de Jesus, é que vão entrar na cidade, então, entenda, o primeiro anjo, fala sobre a adoração, ao Deus, verdadeiro, o terceiro anjo, fala sobre a adoração, o quê? As coisas falsas, se alguém adora, o que é a besta é sua, imagina, que vi tempo, alguma semana, para explicar esse assunto, não devem ter explicado, dos mínimos detalhes, antes da volta de Jesus, todos nós, vamos ser selados, e tem uma coisa, ninguém, está selado hoje, vocês entendem? Ninguém recebeu, o Senhor de Deus, e ninguém recebeu, a marca da mesma, isso ainda está no futuro, mas, as decisões, que tomamos diariamente, vão influenciar, o quê? O nosso desfile eterno, entenda uma coisa, queridos, ninguém vira santo, de um dia para o outro, as decisões, que você toma hoje, afetam o seu ouvido, o quê? Amanhã, as decisões erradas, que tomamos hoje, afetam o nosso futuro, eu fui pregado, uma vida de igreja, em São Paulo, olha que eu cheguei, na igreja, na igreja, jovens, estavam ouvindo, na porta da igreja, algumas músicas, que não deveriam ouvir, no lugar nenhum, e no lugar nenhum, da face da terra, muito menos, diante da igreja, jovens cristãos, estavam ali, eu entrei, e comecei a palestra, jovens, estavam à porta, entraram, os jovens conhecidos, um deles, muito conhecido, em São Paulo, inclusive, a uma certa altura, o estudo, a tarde, fui chamado, fui convidado, para falar, sobre os eventos finais, ao falar, sobre os eventos finais, eu mostrei dentro da Bíblia, que os cristãos verdadeiros, sofrerão a perseguição, antes da volta de Jesus, isso é Bíblico, ou não é? Sim ou não? Sim. cristãos verdadeiros, sofrerão a perseguição, antes da volta de Jesus, enquanto eu falava sobre isso, o rapaz se levantou, ah, pastor Mota, esse negócio de perseguição, e de juízo, e não sei o que, isso aí é tudo, paco furado, de pastor, que quer, assustar os irmãos, disse, meu querido, eu só estou, lendo versículos bíblicos, não, ele não quer em nada disso não, aí, porque não é, moçando os versículos bíblicos, ele disse, não, eu não quero em nada disso, há uma certa altura, ele disse, quer saber uma coisa, pastor, eu não vou ser perseguido, eu falei, é lógico que não, você vai ser perseguidor, você nunca vai ser perseguido, com a vitinha miserável que você vive, como um falso cristão, de ter um nome no molde mesmo da igreja, não é, tem nome de cristão, tem nome de quem está vivo, mas está bom, isso faz tempo, então eu te faço um apelo, você é um filho de vida agora, ou você vai ser perseguidor da igreja, você vai ser perseguidor dos verdadeiros cristãos, ele é um grande amigo meu hoje, grande amigo, e um filhão cristão, mudou completamente de vida, mas alguns queridos não resistem ao testemunho direto, esse jovem, porque era sincero, manifestou-se publicamente, e apanhou publicamente, mas sendo uma pessoa sincera, o Espírito Santo pode trabalhar na vida dele, é uma parte completamente transformada, não vou questionar o nome dele agora, porque eu não posso, porque já falei, estou histórico, mas é alguém muito conhecido, na cidade de São Paulo, não é um pastor, mas é um grande líder, da nossa igreja, no estado de São Paulo, queridos, Cristo vai voltar a esse planeta, você precisa tomar uma posição, ao lado de Jesus, após as três mensagens regras serem pregadas, Cristo volta a esse planeta, pastor, eu estou assustado, estou com medo, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, Cristo está voltando, eu não estou preparado, eu vou contar um testemunho agora, que eu também raramente conto, alguns já ouviram contar, mas eu não conto com frequência, a minha esposa está aqui como testemunha, e eu vou terminar o discurso agora, com esse testemunho, em São Paulo é mais fácil contar os testemunhos, por quê? Eu vou contando, e vou levando as pessoas, uma vez no ginásio de Milagüero, para milhares de pessoas, contei vários testemunhos, mas eu ia contando, e chamava a pessoa, aquilo não dá para fazer isso, por motivos óbvios, mas eu fui pregar, no Carandiru, minha esposa testemunha, durante vários anos, eu preguei todos os sábados, à tarde, no Carandiru, o Carandiru, é o maior complexo penitenciário do Brasil, até um filme chamado Carandiru, só que o filme Carandiru, ele foi gravado na detenção, eu não trabalhava na detenção, eu trabalhava na penitenciária, quem conhece São Paulo? Na Avenida Cruzeiro do Sul, você passava, ele tinha a penitenciária, e foi o quê? Implodida, atrás da detenção, atrás da detenção, tinha a penitenciária, durante vários sábados, durante vários anos, eu preguei todos os sábados, à tarde, naquele presídio, a primeira vez, que eu fui pregar lá, estava confiante, mas obviamente ansioso, pela situação, entrei no presídio, passei pela primeira grávida, segunda, terceira, quarta, quinta, onze grávida, onze, até chegar, onde eu iria, ministrar, velho de Deus, nunca alguém fugiu, dessa penitenciária, nunca alguém fugiu, da detenção, ocorreram com as fugas, na detenção, na penitenciária de São Paulo, nunca alguém fugiu, há três formas de sair, da penitenciária, no Carandiru, morto, cumprindo a pena, agora eu vou usar um outro termo, muito comum, no Brasil, em português, que vocês vão ter dificuldades para explicar, a terceira forma de sair do Carandiru, a gente chama, na cadeia, de Doriru, que é uma propaganda, há uma propaganda no Brasil, Doriru é um remédio, é uma analgésica, então há uma propaganda no Brasil, que diz o seguinte, tomou Doriru, a dor sumiu, mas o que significa Doriru, na linguagem da cadeia, Doriru é subornar, as autoridades, carcerárias, pagar para sair, então tomar Doriru, na linguagem da cadeia, na linguagem da vantagem, é pagar, para o que? para sair, para sumir, para sumir, cadê a flor, tomou Doriru, o que é tomou Doriru, ele pagou, e saiu da cadeia, atravessei 11 grados, um rapaz, por nome João Carlos, um grande amigo meu hoje, na época, ele estava preso ainda, é um dos recebidos mais extraordinários, que eu vi na minha vida, o João Carlos, foi o inimigo público, número um, de todo o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, para vocês terem uma ideia, ele liderava todas as rebeliões, esses presídios, ele foi transferido para São Paulo, na troca com um carinhão de bandidos, São Paulo mandou 40 ou 50 bandidos, para um presídio em troca dele, só viu? Quando chegou na presidenciária, ele marcou dois, de carga, para tomar, posse do território, hoje, ele é enfermeiro, do Hospital Adventista, em São Paulo, e ganhou o prêmio, do funcionário público, do funcionário exemplar, o melhor funcionário do hospital, não sei se foi 2008, 2009, um grande amigo meu, passou a igrejas, tem até contado o testemunho dele, o fato é que o João Carlos, na época, já era um cristão, ele que me restricionou, me levou até o auditório, quando eu iria empregar, vários presos, quando eu entrei, eu estava junto, com um rapaz chamado Chefe, quando nós entramos, eu e o Chefe, um rapaz que ali estava, correu em direção ao Chefe, não é apelido, é nome meu, Chefe, correu em direção ao Chefe, deu um abraço apertado nele, no primeiro momento, o Chefe não entendia, o que estava acontecendo, aí o rapaz se identificou, o nome do rapaz é Francisco, o apelido é passarinho, o Francisco, era amigo do Chefe, eles frequentavam juntos, boatos em São Paulo, o Chefe, era podre babuato, próxima à Avenida Paulista, em São Paulo, ambos, vinceanhas, o cocaíno, um dia, o Chefe, aceitou a Jesus, como salvador de Senhor, e foi batizado, mudou de vida, obviamente, fechou o ato, e eles perderam o contato, o Francisco, por sua vez, caiu no mundo, da criminalidade, e, num assalto a mão armada, a uma agência bancária, em São Paulo, ele foi preso, e condenado, a vários horas de prisão, na prisão, o Francisco, o vulgo passarinho, tornou-se um seguidor de Krishna, tornou-se um rei Krishna, ele ficava o dia todo, recitando o mantra, rei Krishna, rei Krishna, rei Rama, rei Rama, rei Hei, quando eu era seminalista, quando eu falava, eu estudava teologia em São Paulo, um professor nosso, chamado Alberto Tim, pediu que nós fizesse um trabalho, sobre alguma religião, moderna, uma seita, e eu escolhi escrever, sobre o movimento rei Krishna, e eu fui até o templo rei Krishna, lá no bairro do Piranha, aí,